Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar caldo de peixe. Essa receita faz parte da série de caldos que a gente está fazendo. Então se você quiser ver as outras receitas de caldo, clica no card que está aparecendo aqui em cima. E esse caldo é utilizado para você fazer risotos de frutos do mar, risotos de camarão ou até uma sopa de frutos do mar, fica delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de apara de peixe, salsão, cenoura, alho poró, cebola, sachê de pis, bouquet garni e água. Bom, é muito simples fazer o caldo. Então eu já vou começar cortando todos os meus legumes e depois a gente vai colocar para cozinhar. E agora eu vou colocar todos os meus legumes na água fria e vou cozinhar. Vou colocar junto também as aparas do peixe e aí eu vou cozinhar por pelo menos uma hora esse caldo. Vou completar com água e aí eu vou deixar aqui fervendo. No meio do cozimento eu vou colocar o meu bouquet garni e o meu sachê de pis. Então se você quiser ver como é que faz, clica no card que está aparecendo aqui em cima que eu vou te levar para um vídeo onde eu explico. Eu deixei as minhas ervas aqui por mais ou menos uns 20 minutos e já era. Já tirei e está pronto o meu caldo. Agora é só você coar e guardar na geladeira por uns 4 dias ou no freezer por até uns 3 meses. E aí beleza, a hora que você for fazer um risoto já está lá, já facilita a sua vida. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de dar like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho